Oi amores, tudo bom? Hoje eu vou aqui pra vocês com mais um videozinho, tá? Vamos fazer aqui mais uma rosinha. O pincel que eu tô usando aqui é o meu cabinho sereia, tá? Esses pincéis aqui são ótimos, mas vocês têm que adaptar. Eu compro meus pincéis com a Leandra Bela dela, tá? Vou estar deixando o contato dela na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês procurarem ela aí, tá comprando materiais de vocês. Então, vamos aqui pro nosso desenho. A gente vai fazer aqui uma flor meia aqui de canto. Vamos pegar aqui duas pétalas, leque, tá? A gente vai montando a nossa florzinha. A gente vai dar a segunda de mão. A tinta que eu tô usando aqui é o cereja da PVA e o branco PVA. Mas vocês podem estar usando aí a cor que vocês acharam melhor, tá? É, lembrando meninas, que eu clareio de dentro pra fora, tá bom? E sempre dar a segunda de mão. Se for necessário, vocês deem três, tá? Pra as pétalas ficarem mais nítidas. E já agradeço aí vocês que estão acompanhando o canal. E tá curtindo, comentando, tá? Agradeço mesmo, de coração. Agora, aqui, a gente vai deixar a nossa pétala secar. Vão matizando aqui, que agora eu vou fazer uma vírgula, tá? Nós vamos fazer uma vírgula aqui dentro. Aqui dentro vai ter uma vírgula, não. Um movimento de botão. A gente vai fazer um movimentinho aqui de botão. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Vamos dar a segunda de mão. Vai ser uma florzinha meio que de canto, tá? Quando eu dou uma sumidinha aqui, é porque eu tô matizando aqui as tintas. Segunda de mão. Agora, a gente vai pegar esse botão aqui. E emendar aqui. Vamos voltar aqui pra nossa matização, pra dar tempo de secar e a gente tá matizando aqui, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai pegar aqui. Vai pegar aqui nessa ponta aqui, hein? Vamos pegar nessa ponta e vamos descer, chegar aqui. Vamos dar tipo uma fechadinha aí no nosso botão. Agora, a gente vai fazer uma segunda de mão. Se for necessário, vocês dêem três, tá, meninas? Deixa eu ver aqui que tá meio difícil de eu enxergar. Deixa eu dar uma olhada na minha laterninha. Vamos lá. Vamos dar a segunda de mão aqui. Segunda de mão. Agora, a gente vai fazer o outro traço em cima desse, pegar e rodear ele aqui, tá? Será que segunda de mão aqui... Segunda de mão não, Diego. Vou fazer os nossos traços. E a matização pra ele secar. Ok. Então, a gente vai fazer aqui. Vamos pegar aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos chegar aqui, ó. Vamos dar uma tapadinha aqui. Vamos dar o segundo de mão aqui, né, meninas? Essa é uma florzinha meio que de canto. Segunda de mão. Vamos fazer uma vírgula em cima. Matizando a minha tinta. Vamos fazer a nossa vírgula bem aqui. Aqui a gente vai fazer uma vírgula. A segunda de mão na nossa vírgula, tá? Vamos pra segunda de mão. Não tá seca, mas vou arriscar aqui. Deixem secar aí, tá, meninas? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento... Ela não é difícil. Vocês vão fazendo com calma que vocês conseguem, tá? É questão de calma, paciência. A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar aqui e vai fazer esse movimento no pincel, ó. Giramos o pincel. Pegamos lá na ponta da vírgula. Tá bom? Fazer a segunda de mão. Dá uma olhadinha aqui. A gente vai dar a segunda de mão. Mesmo, aqui, ó. Aqui, a ponta do pincel, só tô girando a ponta do pincel. Giramos. Pegamos na vírgula. Agora, a gente só vai fazer uma vírgula curvadinha, tá? Aqui, pra gente finalizar aqui o nosso desenho. A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar aqui e vai fazer essa vírgula aqui, ó. Vou até esperar secar aqui a nossa desenho. A segunda de mão aqui, tá? A nossa vírgula aqui. Aqui. Agora, eu vou fazer a minha folha. Eu vou estar usando aqui o... O meu pincel cabine-sereia também, mas só que eu adaptei ele menor, tá? Vou usar o meu... Vou usar o branco e o verde oliva. A gente vai fazer aqui nossas folhas. As folhinhas, aí você pode estar fazendo a cor preferência de vocês, tá bom? Pode estar pondo o botãozinho aí, enfeitando, desenho. Fazer a folha aqui, ó. Vou fazer aquela folha tipo do movimentinho do copo de leite, tá bom? Essa aqui vai ser a nossa folhinha. Ó. Segunda de mão. Você pode estar enfeitando aí a florzinha de vocês com pedraria, tá bom? Nosso tracinho. Nosso tracinho aqui eu vou usar... Eu vou pegar o verde e o branco e vou dar uma clareada nesse verde que a gente tá fazendo nossos tracinhos aqui, tá? No preto pra ele aparecer mais. Vamos lá. Vamos aos nossos traços. Aqui, meninas, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar mais tinta aqui no meu... O pincelzinho aqui que eu tô usando pros traços é o Condor, tá? Zero, 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 quatro, dois, dois. Amo essa linha Condor, tá? Ótima. Perfeitas. A minha tinta tá... Minha cartelinha tá dançando aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer uns pingos. Vamos dar um charme aí no nosso desenho. Minha cartelinha, é isso aqui, tá? Esse bote tá fazendo pedrinha aqui também, tá? Esse é o vídeo, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo. Tchau.